Bom dia, bom dia família! Eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para iniciar o projeto dessa semana. Hoje, quarta-feira com vocês aqui, motivos natalinos para vocês, né? Temos aqui esse Papai Noel, nesse lindo pano que a Marilaca preparou com todo carinho. Gratidão, Marilaca, por tudo isso. Antes de apresentar o nosso trabalho, quero apresentar minhas mãos para Jesus, apresentar as suas mãos para Jesus, que Ele possa vir abençoando as minhas mãos e ir até você abençoando as suas mãos. Que Deus abençoe. E eu quero, nesse momento, também agradecer a Vilma Santana. Ela mandou para mim um valeu. Ela colocou, sim, uma pequena ajuda para o canal Roberto Ferreira Artes Plásticas, com muito, com muita gratidão. Com a gratidão, né? Gratidão é que eu tenho por você. Obrigado, Vilma Santana, pela sua ajuda. Valeu demais. Muito obrigado mesmo. Qualquer ajuda é super bem-vinda e eu agradeço muito. Que Deus abençoe. Que nunca falte nada para você, Vilma Santana. Família, aqui está a nossa paleta de cores dessa aula de hoje, né? Então, é uma aula, assim, olhando, parece uma aula, assim, fácil de fazer e, ao mesmo tempo, um pouquinho complicada que nós vamos aprender a fazer juntos aqui. Então, aqui eu tenho a paleta de cores, tenho o amarelo pele, tenho o siena natural, tenho o sépia, tenho o sépia, tenho o rosa, tenho o azul, azul bebê, tenho o vermelho, o púrpura, tenho o cinza lunar, tenho o preto também, o branco e os pincéis que eu sempre uso aqui e ali no meu pratinho. Vou colocar um pouquinho do clareador. Então, nós vamos iniciar essa aula hoje, lembrando vocês que hoje, quarta-feira, nós estamos apenas iniciando esse projeto, a finalização do mesmo na sexta-feira e eu conto com a sua companhia, tá bom, família? Que Deus abençoe a todos. Então, família, aqui nós temos essa parte do rostinho. A gente vai iniciar por esse olho aqui, ó. Porque, na realidade, o olho é a parte mais, assim, vamos dizer assim, mais complicadinha de fazer. Então, vamos com um pincelzinho menor, preenchendo essa região de dentro aqui desse olho, ó, com esse branco. Já entregamos as nossas mãos pra Jesus, né? Entregamos a nossa mente pra Ele vir nos capacitando e assim nós vamos seguindo, assim, a nossa jornada, né, família? Que Deus possa nos abençoar muito, 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 tá? Abençoar todos vocês aí. Então, eu coloquei aqui só o branco, branco, né? Agora eu vou com um pouco do preto nessa região aqui, ó, ó. Nessa região de dentro eu vou entrar com um pouquinho do preto. É uma pintura pra que você possa admirar de longe e também de perto. Lembrando, não estamos fazendo aqui um autorretrato. Estamos fazendo uma pintura decorativa pra decorar aí o seu Natal. Os seus panos de copa, pra decorar a sua casa, pra que você possa ficar, assim, bem feliz com esse trabalho, tá bom? Então, a gente faz primeiro essa marcação aqui, ó. E a gente vai trabalhando, assim, com muita calma mesmo. Tem um leve esparramadinho pros lados, porque ele vai dar um sorriso, vai juntar o olhinho dele. Então, a gente trabalha mais ou menos fazendo isso. Agora eu vou colocar um toquezinho de luz aqui dentro, né? Pra dar aquele certo brilhozinho que tem no olho dele, ó. Bem interessante, assim. Agora, na sequência, vamos entrar com as cores do rostinho do Papai Noel, né? Então, eu vou tá pegando um pincelzinho que eu vou ficar mais à vontade com ele. No caso, eu vou pegar o 8 Acrylex 054 e vou separar essas tintas pra lá. Então, vamos assim, então, trabalhando aqui sem problema, sem preocupação. Posso molhar e hidratar meu pincel no clareador, que eu vou fazer a volta aqui desse olhinho primeiro. Porque é daqui que já vai sair pras outras partes da bochecha, enfim, por aí. Então, eu vou entrar primeiro com esse tomzinho mais claro. Sempre a gente inicia com os tons mais claros, porque você vai acrescentando de acordo com a sua necessidade as sombras, né? Então, rostinho talvez é meio complicado de fazer, as pessoas vão sentir um pouco de dificuldade. Mas, na realidade, não tem muita dificuldade, é só você seguir o passo a passo. Ah, Roberto, muito difícil, não vou nem ver essa aula. Pode ver, sim, que você vai conseguir. Eu tenho seguidores lá no Instagram que tá tendo, assim, dificuldade. Fala assim, ah, professor, como que eu faço pra ter um contato mais direto com você? Aí eu falo pra você aí, seguidores lá do Instagram. Vem pra família dos membros. Ali a gente compartilha com os colegas um pouquinho do que a gente sabe. A gente aprende junto com aquele que sabe mais. E também posso ensinar aquele pouquinho do que a gente sabe pra aquele que sabe menos. Se a gente vai desenvolvendo esse nosso ladinho artista, que talvez fique escondidinho aí dentro de você, né? E você tem uma família que tem os mesmos problemas que você, que a gente pode, assim, superar juntos no mundo da arte. Tá bom? Que Deus abençoe. Então, o que eu estou fazendo nesse movimento aqui? Vou vir pro baixo dele aqui agora. Tá vendo que tem uma leve curvinha ali? Então, eu já venho e faço isso, ó. Ó, vou colocando essa tinta por aqui afora e vamos trabalhando, né? Vamos preenchendo esse espaço aqui, ó. Ora, o outro eu vou lá e pego um pouquinho do clareador pra gente poder, assim, trabalhar com esse tonzinho pele, né? Pode ser também o amarelo pele, o rostinho de criança você consegue fazer também. Esse tecido é o que a Marilac mandou pra mim. E eu selei ele com amaciante e um pouquinho de água. Fica muito legal pra trabalhar, viu? Então, se você tiver dificuldade no tecido de vocês aí, faça isso. Que é uma dica super bacana. Qualquer dia eu quero passar pra você essa dica fazendo um vídeo pra vocês. De como fazer esses paninhos que são mais grossos, a trama dele, ele ficar legal pra gente poder trabalhar com ele, tá? Então, aqui eu estou aplicando o clareador juntamente com essa cor pele, né, ó. Estou vindo aqui pro baixo do gorrinho dele. Com muita paciência, com muita calma. Cobrindo bem a trama desse tecido. Não tenha preguiça de pegar a tinta. Coloca a tinta mais pertinho de você e não tenha preguiça. Vá com paciência mesmo, ó. Então, a gente vai trabalhar com vocês aqui parte por parte pra que você possa sentir, assim, bem à vontade nessa aula. Bem tranquilo. Você viu que aqui eu não apliquei o clareador direto. Eu estou simplesmente pegando lá o clareador lá no pratinho pra vir umedecendo mesmo por aqui afora. Posso passar por cima do sobrancelho, Roberto? Pode, porque eu não vou perder também, tá vendo? Olha, então eu não vou perder aqui o meu risco. Então, eu vou só cobrir aqui. Depois a gente vai trabalhar luz, sombras e profundidades aqui nesse trabalho. Então, a gente trabalha por partes, né? Pra que vocês possam, assim, estar entendendo mais ou menos aqui como que funciona essa linda aula de motivos natalinhos. Ah, professor Roberto, que bom! Graças a Deus por isso que você tá dando motivo de natal, porque tá bem perto, né? Tá sim, tá bem pertinho já. Então, é legal que a gente vai, mesmo assim, agilizando, assim, as nossas aulas pra que a gente não perca tempo mesmo. E dá tempo de vocês fazerem aí os projetos de natal de vocês, né? Entregar pros seus clientes, enfim, pra decorar sua casa mesmo. Isso é muito bom, tá, família? Pode ir fazendo, com certeza vai dar super certo, ó. Então, aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Posso vir preenchendo aqui, sem medo, essa região aqui, que eu não vou perder o meu risco. Porque eu tirei bem forte, bem grafitadinho, pra gente não perder mesmo, tá? Então, eu já faço ele grafitando no tecido aqui, pra que você já possa pegar esse risco aí na sua casa, né? Assim que eu terminar a aula, eu já coloco lá na família dos membros também. E assim a gente vai juntos aqui, trabalhando assim. Volto cá, dou a cor rigidinha em algum lugar pra não ficar aquele papai noel da rosto manchado, né? Senão fica bem feio, né? Aquele papai noel todo manchado, fica esquisito. Olha só que legal. Ela tá dando uma carinha de papai noel, né? Então, agora vamos trabalhar as nossas profundidades, né? Nas nossas profundidades, eu vou colocar um pouquinho do siena natural nessa região aqui, ó. Ó, trabalhando o siena. Pegando a tinta no cantinho do pincel, eu vou trabalhando aqui agora essa segunda cor por cima aqui, ó. Com isso, eu já consigo fazer o que aqui? Uma certa profundidade aqui, ó. Tá vendo que legal, ó? Vamos lá. Fazendo isso. Então, a gente vai fazendo esses detalhes na pintura, né? Aqui, pro baixo da sobrancelha dele, eu vou colocar um pouquinho de sombra naquela parte do osso arcado aqui, ó. Coloco um pouquinho de sombra. Assim. E em volta aqui do olhinho dele também, vou pegar no cantinho do pincel e vou fazer isso aqui, ó. Aprofundar um pouquinho mais essa região aqui, ó. Olha lá. Com isso aqui, hoje eu consigo iluminar mais um pouco de profundidade naquela área ali. Tá vendo que legal? Agora, nessa região aqui de baixo, eu vou sair por aqui afora com um pouquinho de sombra aqui, ó. Ó, um pouquinho de sombra aqui, fazendo isso pra lá. E um pouquinho pra cá, fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, tá vendo? Tipo um Yzinho, né? Então, eu faço isso aqui. Mais um pouquinho, vou aprofundar mais. Se você quiser entrar com um tonzinho de cerâmica aqui, pra você ganhar uma certa profundidade, a mais, você pode também, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do cerâmica. Cadê meu cerâmica? Tá aqui. Que aí você consegue ganhar uma corzinha a mais ali e você vai conseguir uma profundidade melhor no seu trabalho, ó. Então, eu vou colocar por aqui afora também um toquezinho do cerâmica, ó. Fazer ele mais queimadinho do sol, né? Ó, um pouquinho do cerâmica aqui nessa região. Então, sempre colocando e trabalhando pra você conseguir ver as cores, a transição de cores. Tá vendo ali? Então, sempre assim, tá? Não cobre tudo. Você vai deixando aquelas tons que você precisa. E não deixa esse contorninho retinho também, não. Você coloca ele, ó. E trabalha assim um pouquinho. Então, tem aluno que fala assim, Ah, meu Deus, mas na quarta-feira a aula começa e termina e não finaliza o trabalho. Mas é pra dar tempo pra você correr lá e tirar seu risco e fazer comigo. Tá? Porque senão você vai ficar assim, Ah, meu Deus, e agora? Já passou a aula e eu não fiz nada. E a gente vai fazendo juntos, tá? A gente vai treinando assim, juntinhos. Aqui é a parte do bigodinho dele. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra nessa região aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Repara que eu tô conseguindo trabalhar assim as luzes, sombras e profundidades. Então, a pintura em tecido é desse jeito. Ela sempre tem esses toques de luz, sombras e profundidades. Aqui eu vou colocar um pouquinho do cerâmica também por cima daquele tomzinho aí. E vindo aqui por aqui afora, na parte da bochecha aqui, ó. Fazer um certo volume aqui, ó. Dar esse volume aqui. Eu vou jogar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Tá vendo? Você já vai conseguindo nuances no seu trabalho aqui, ó. Papai Noel bem gordinho. Então, ele tem essa bochechinha bem inchadinha, bem bonitinha assim pra nós, né? Olha que lindo que vai ficando. Agora, lá em cima, eu vou pegar mais um pouquinho do ciena e colocar aqui. Vou pegar agora um toquezinho do cerâmica também. Vou colocar. É uma aula pra gente ficar assim horas e horas aqui fazendo ela com vocês. Porque eu dou as dicas pra vocês aqui de como fazer. Pra que vocês possam assim colocar em exercício mesmo, tá? Mas não ficar ninguém estressado aí com a aula não. É pegar e fazer mesmo. Aqui por cima do cabelinho que eu posso até passar e seguir pra cá, ó. Que depois ele vai subir por cima. Não tem problema, né? Ó. Vamos lá. Coloca um pouquinho do ciena por aqui afora, assim, ó. Ele já vai trabalhando essas partes mais profundas também por aqui afora, ó. Trabalhando, suavizando bem. Deixando certo. O aluno vai bater nessa região da testa dele também, tá? Lá em cima daquele cantinho, lá em cima, lá, por baixo do gorrinho, eu posso vir com um toquezinho do cepo aqui, ó. Só pra gente colocar lá naquela parte de sombra, lá em cima, tá vendo? Olha só. Coloca lá em cima. Ó. Tá vendo? Aí você já consegue fazer uma profundidade maior ali. Nesse detalhe, tá? O olho não tem aquele contorno. Então a gente trabalha mais ou menos nessas proporções aqui com vocês, né? Colocar mais um toquezinho, tá vendo? Bem pequenininho de pincel mesmo. E vou colocar mais um pouquinho por aqui afora, assim, ó. E vou dar essa minha espanadinha aqui, ó. Que eu preciso dela, ó. Que agora eu vou trabalhar ali aquela parte que ele sorriu e levantou aquela região. Então eu vou pegar o meu pincelzinho mais gordinho de tinta no cantinho só dele. E vou vir aqui por trás desse olhinho aqui, ó. Aqui, ó. Em cima do grafite que eu deixei, ó. E vou colocar aquilo ali lá pra dentro. A pálperazinha do olhar dele lá pra dentro. Olha. Fala a verdade. Tem dificuldade? Não tem. É só vocês prestar bem atenção que vocês conseguem fazer com certeza, né? Com certeza a gente consegue fazer. Aqui, ó. E tem dois risquinhos aqui, assim, que faz esse movimento ali. De quando ele sorriu, juntou aquela pálpera aqui, ó. Ó. Aquele famoso pé de galinha que a gente fala, né? Que vem com a idade. A gente coloca um pouquinho dele ali também. E vem aqui, ó. Apaga um pouquinho dele. E volta com a pele. Entra ali, ó. Ó. E dá uma levantadinha por aqui a fora no sorriso. A gente coloca gestos no rostinho dele. Olha que lindo, né? Legal. Vamos lá pra aquela parte da sobrancelha. Nessa parte da sobrancelha aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho desse... Desse siena por baixo, assim, ó. Coloquei um pouquinho do siena aqui por baixo. Só pra gente manchar aqui um pouquinho. Vou colocar um toquezinho também do sépia. Você vê que a gente vai pro camadinho, tá vendo? Um pouquinho de sépia. A gente vai envelhecer ele aqui, né? Pra colocar o branco, né? Então, quando eu colocar o branco aqui, vocês vão entender melhor. Pra gente colocar o branco tem que ter essas áreas mais, assim, escurecidas. Senão não vai aparecer. Aqui eu vou iluminar um pouquinho mais. Pra vocês que fazem maquiagem no rosto de vocês mesmos, vocês conseguem pintar isso aqui tranquilo, tá? Eu tenho certeza que consegue. Agora eu posso pegar aqui o pincelzinho filete, o zero. E vim puxando aqui os pelinhos ali, ó. Ó, posso pegar por aqui afora, ó. Ó lá. Coloca mais pertinho alguns. Se eu não tivesse feito aquela basezinha escura ali, não ia aparecer, tá? É legal que você faça essa basezinha e deixa assim bem branquinhos os pelinhos. Pra ficar bonitinho, pra ficar parecendo realmente um bom velhinho. E Natal traz uma lembrança muito boa pra gente, né? Muito legal, muito interessante. Agora eu pego um pouquinho do sépia e venho aqui, ó. Trabalhando nessa região aqui, ó. Lembra que deu um sorrisinho, subiu pra cima aqui, ó. A pálpebrazinha dele? Então ele deu esse sorrisinho, né? E aqui sim, tem uns cíliozinhos pequenininhos assim que sai sugerindo alguns pequenos cílios aqui, ó. Do olhinho dele. Ele é bem bonitinho. Não é que parece não é os feios, não é? Ele se envelheceu muito bem. Então você faz isso. Bem interessante. Vem por aqui, ela foi reforçando essa luz branca aqui pra realçar um pouco mais. E vem por aqui. Esse é a pelotinha de dentro, ela não parece redondinha não, porque ele sorriu, tá? Na medida que ele sorriu, ela levantou pra ele. Então ela aparece mais ou menos nessa proporção mesmo. Meio que curvadinha assim. Agora você vem aqui no reforço aqui, ó. E vai você assim, juntando alguns detalhes, acrescentando alguns pontos assim. Bem tranquilo. E faça comigo. Por favor, não desista, porque você vai falar assim, Ah, mas essa aula tá muito enjoada, muito difícil, complicada, cheia de detalhes. Mas merece, né gente? Sua casa merece. E é bom a gente trabalhar assim. Nessa parte aqui é bom deixar secar pra gente fazer a bochecha dele mais rosadinha. Então eu posso colocar, fazer um tipo uma maquiagem. Eu posso pegar um pouquinho do rosa e vir por aqui afora assim. Só pra gente levantar um pouquinho essa bochecha com a cor rosa. Ó. Faz um toquezinho assim, ó. Na medida que ele sorriu, né? Aí eu levantei ali o sorriso dele com esse pãozinho levemente rosadinho. Olha que bacana, né? Muito bacana. Vamos continuar por aqui afora? Então, vamos lá. Nessa parte de cá, é a mesma coisa de cá. Então vamos lá, então. Vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer o olhinho primeiro. Né? Eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Já dei um adiantadinho aqui, né? É... Agora vamos continuar aqui nesse narizinho dele aqui, porque é meio complicadinho pra vocês. Então eu coloquei as sombras, né? Nas narinas aqui. Aqui dentro vou entrar com um pouquinho desse... Do pele. Só pra gente valorizar um pouquinho esse volume aqui, ó. Porque... A gente não pode ficar pulando muitas etapas aqui, né? Senão fica difícil pra vocês entenderem aí. Ó. Aí aqui eu vou colocar mais um pouquinho de luz. Pra gente valorizar essa parte aqui, do narizinho dele. Eu estou com pele mesmo. Se você quiser colocar um pouquinho de luz branca também, ou até mesmo marfim, você pode colocar também, tá? Nessa região aqui, eu vou colocar mais um pouquinho. Valorizar um pouquinho essa parte aqui, ó. Virar aqui pra trás. E trabalhar ali. Tipo fazendo mesmo um volume aqui, ó. Pode fazer com a pintura úmida, que não tem problema não, tá? Volta um pouquinho aqui no siena e reforça essa região aqui. Aqui. E aqui. Pra gente conseguir fazer esses detalhes de profundidades que o rostinho dele tem, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai fazer um leve sombreadinho por aqui afora. Então, a gente coloca um toquezinho assim. Pode ir até com um pouquinho do sépia também, que não tem problema não, ó. Faz isso, tá? Agora essa parte aqui tá bem mais sequinha agora. Eu vou pegar um pouquinho do rosa e vou colocar aqui. Pra gente fazer a bochechinha dele, né? Fazer ficar bem coradinho nessa região, ó. Um pouquinho do rosa aqui também. Aqui também. Posso pegar um pouquinho desse vermelho púrpura. Ó. Um toquezinho do púrpura aqui. Um toquezinho ali. E vou espalhar pra ficar mais coradinho ainda, ó. Por cima do rosa, tá vendo? Vamos pra essa parte da boquinha dele aqui agora. Nessa parte da boca dele aqui, ó. Tá vendo? Tem uma parte mais escura por dentro, mais aprofundada. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar um pouquinho desse vermelho aqui dentro. Juntamente com um pouquinho do clareador. Aqui, ó. E vou vir por cima com um pouquinho do preto. Que tá lá por dentro, né, ó. Então, eu coloco um pouquinho de preto também aqui pra escurecer mais essa região aqui central. Aí, nessa parte aqui da... Da parte da língua dele. Vou vir com um toquezinho desse vermelho aqui. E eu fico um pouquinho desse tom aqui, que é o tom mais claro, que é o rosa. Misturadinho, só pra simular um pouquinho, um pouco de luminosidade. Pega um toquezinho do pele também. Pra não ficar aquela língua muito vermelha. E coloca um toquezinho aqui, ó. Só pra gente demonstrar que ali tem uma parte da língua dele, né. Aqui é a parte da boca. Dessa parte da boquinha dele. Então, eu vou pegar um pouquinho desse rosa clarinho. Colocar nessa região central aqui, ó. Aqui sim. Na região central. Pega um pouquinho do branco. E vou clarear aqui um toquezinho também desse branco. Fazendo isso. Agora, eu vou trabalhar... Vou até pegar um pincelzinho um pouquinho menor aqui. Pra eu conseguir fazer ele. Vou pegar um pouquinho desse vermelho aqui, ó. Vou até passar um pouquinho de clareador. Vou querer que ele fique mais suave pra mim aqui. Então, eu pego um pouquinho do vermelho. Cantinho de pincel. E vou vir fazendo isso aqui, ó. Olha lá. Vou pegar aqui. E vou chegando próximo daqui. Não vou cobrir a toda com esse vermelho, não. Eu vou cobrir por aqui afora. Fazendo isso. E vou entrando aqui dentro desse tom mais claro. Desfumando. Pra dar um certo brilho nessa boca, tá? Novamente, eu vou pegar por aqui afora. Nessa região aqui, ó. Fazer isso. Pode fazer com bastante calma aí na sua casa. Não corra. Vai devagar, tá? Você consegue. Ah, Roberto. Cansei um pouquinho. O que eu faço? Quando você estiver bem cansado, estressadinho um pouquinho da pintura, aí você para um pouquinho, relaxa. Né? E assim você vai distraindo um pouquinho. Porque você não pode ficar estressado na pintura. Na pintura é pra calmar, né? Então, não é pra estressar. Pra você ficar bem calmo. Pega um pouquinho do branco e coloca por aqui afora aqui, ó. Pra gente conseguir fazer esse volume aqui da boquinha dele bem coradinho, bem bonitinho, tá? Pega um toquezinho do preto, bem pouquinho desse preto, e vem e faz tipo um contorninho por aqui afora, assim. Aí você consegue separar a boquinha aqui da língua lá dentro. Lá dentro tá escurão. Depois vai vir os pelos aqui por cima, e você vai entender, tá? Pra gente trabalhar essas áreas, essas partes dos pelos ali, você tem que trabalhar o seguinte. Você não vai com muita sede ao pote, não vai com calma, né? Porque aqui é a parte do bigodinho dele. Então, você faz o seguinte. Você pega um pouquinho do clareador. Joga um pouco. Vou fazer só um pedacinho pra vocês entenderem. Ó. Coloca um pouquinho do clareador. Pega um toquezinho desse siena. Ó. Peguei um pouquinho do siena. E vem dando umas pinceladinhas, fazendo esse aqui, ó. Ó. Fazendo isso, tá? Porque ele vai ficar no branco, mas não vai ficar aqui branco, 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 não. Vai ficar um branco com sombras no fundo, né? Então, a gente tem que trabalhar algumas partes mais profundas dele aqui. Senão o branco não vai... Não vai realçar aqui, quando você trabalhar o branco. Tá? Olha o outro. Eu posso até pegar um pouquinho aqui do... Do... Do cinza também, ó. E faço isso. Tá? Então, são pinceladas mais ou menos assim, soltas mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Não tem segredo aqui. Então, você faz isso. Você pode fazer isso aqui. Corte um tinta úmido mesmo. Não tem problema nenhum. Agora, você vai pegar o pincelzinho menorzinho, que você confia mais nele aqui. Você consegue fazer uns traços mais finos. Aí, você vai ter que trabalhar agora com a luz branca. Porque eu já coloquei a sombra, né? Então, agora eu vou pegar o branco no cantinho do pincel e vou fazer isso aqui, ó. Ó. Então, eu faço isso. Vou fazendo vários movimentos aqui no bigodinho dele. Que você vai fazer também no pincel zero. Nossa Senhora, você vai ficar o dia todo pra fazer esse bigode. Então, é bom que você treine com esse pincelzinho. Pra você ir fazendo essas partezinhas aqui, ó. Do bigodinho. O lugar pra ficar mais grossinho, você vai apagar um pouquinho. E vai fazendo isso aqui, ó. Vai puxando os pelinhos. Pincel bem trabalhadinho, bem lixadinho de um lado e de outro. Você consegue fazer os traços mais fininhos. Depois, você pega um pouquinho desse tom aqui, ó. E joga algumas coisas por cima pra afinar alguns pelinhos. Depois, você vem com a outra camada por cima. Contornando esse bigodinho, tá? Aqui é a parte da linha dele. Eu vou jogar um pouquinho, que os cabelinhos saem por aqui afora, aqui, ó. São pinceladas soltas, assim, tá? Coloca atingindo um ladinho do pincel e vai trazendo esse bigodinho. Faz mais fininhos, alguns saem mais grossinhos. Nessa parte de dentro, o bigodinho dele aqui, você pega o pincelzinho filete, aqui, ó. E puxa alguns fiozinhos aqui, ó. Mais fininhos. Assim. O acabamento da pintura é tudo de bom, né? Então, sempre eu faço duas partes, que a gente vem nos acabamentos. Se você entende melhor, quando está terminando o trabalho. Que eu já mostro detalhes de acabamento pra vocês. Aqui, se eu joga um toquezinho de bigode, porque afora é mais escurinho, com esse tomzinho aqui, ó. A gente vai fazendo isso. Aí, se você quiser fazer tudo com pincelzinho filete, você pode fazer também. Não tem problema não, ó. Dá pra fazer também, tá? Eu gosto de dois exemplos pra vocês, se você pegar o que for melhor pra você aí. Se tiver paciência, vai com esse aqui, ó. Segredo da pintura é ter o quê? Paciência, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, porque você está gostando dessa aula. Se você gostou, deixa seu joinha, seu like, seu comentário e vai compartilhando esse vídeo aí. Pra outras pessoas também. Coloca aí exercício, tá bom? É muito legal isso. Muito legal. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem a parte da orelhinha dele. Então, eu vou colocar um pouquinho do planeador aqui, ó. Que ela está escondidinha pro barro do cabelo aqui todinho, né? Então, eu vou fazer essa orelhinha de uma vez. Vou pegar um pouquinho desse tom aqui, ó. Trabalhar aqui, tá por baixo aqui desses montes de pelos. Ó. Entra com um pouquinho do siena. Passei o amarelo pele, né? E entrei com o siena. Posso pegar um pouquinho do cerâmica também, ó. Pra gente combinar com os tonzinhos de lá. Aí depois vai ter a parte do gorrinho, que vai vir pra cima ali. E assim, já tá quase já finalizando aqui a nossa aula de hoje, né? Hoje eu tomei bastante tempo de vocês, né, Fábio? Mas é assim. Tem dia que a gente demora um pouquinho mais na aula. Mas é desse jeitinho mesmo. Pega um pouquinho de branco aqui agora, pra dar uma luminosidade aqui por aqui afora. Aí vem por aqui afora, na parte da testa também. Coloca um pouquinho. E já dá uma espanadinha. Ó. Ganha esses volumes no rostinho dele, ó. Olha que legal, né? Que lindeza. Pega um toquezinho aqui do branco também e vem por baixo aqui, ó. Que ganha um detalhe a mais aqui no rostinho. Então, se você adiantar vídeo aí, você perde algumas dicas que eu passo pra você aqui no finalzinho. Portanto, não é bom você adiantar, não. É bom você ficar comigo assim, bem tranquilo mesmo, tá? Pra você ficar sossegadinho nos vídeos aí. Aqui em cima, vou fazer só um pedacinho desse cabelinho dele aqui, que vem pra baixo aqui, ó. Puxa um pouquinho com siena. Vem também com um pouquinho do sépia. Ó. Tá vendo isso aqui, ó. Com pincel zero aqui. Com um fiozinho mais delicado. Agora vai no branco, ó. Olha que bonito, né? Tem gente que gosta muito desse tipo de pintura. Aqui vai subir lá pra cima desses fiozinhos. Sempre você intercala com a corzinha de sombra mais escurinha pro bar, senão você não consegue definir os fiozinhos. Porque se for branco no branco, né, fica meio complicado. Muito bem. É isso aí, família. É desse jeitinho. E aqui eu quero fazer o seguinte. Só vou demonstrar pra vocês. Nós vamos trabalhar um pouquinho depois o fundinho aqui com esse tom aqui. Um azul mais clarinho, tá? Então já vai fazer esse fundinho todinho em volta do gorrinho. Com esse azul mais clarinho. Pra gente ganhar assim, ó. Um uma plenitude maior aqui, né? Tipo um horizontezinho lá por trás. Que aí depois, quando eu reforçar esses pedinhos aqui do bigode dele, vocês vão ver a diferença que dá, tá? Então você vai colocando esse azul mais clarinho. Coloca aquele azul muito escuro. Não que já tenha esse azul escuro aqui no barradinho. Então a gente coloca esses tons mais claros aqui em cima. Pega um pouquinho do clareador e vai espalhando bem assim. Pra sua visar bastante. Isso você vai fazer a volta toda desse gorrinho. Tá? Bem tranquilo assim. E eu volto com vocês sexta-feira na finalização desse projeto. Se Deus quiser. Vai ficar muito bonito. Conto com a sua companhia. Com seus likes. Seus comentários. Fala pra mim que cidade você é. Eu sou Roberto Ferreira. Sou de Prata Lagia, Minas Gerais. E desejo pra vocês tudo de bom. Que você tenha uma boa semana. Muito abençoada. Na presença de Deus. Eu quero agradecer você que for comigo até agora nessa aula. A aula simples pra vocês. Mas é uma aula bem bacana pra você colocar em exercício aí. Tá bom? Olha só. Tá ficando bem bonito. Combinando aqui com o barrado que a Marilá que mandou. Olha. Que lindo. Olha o capricho, né? Lindo demais. É isso aí. Família. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos. Obrigado pelas suas mãos. Que deixou esse joinha pra mim. Seu like. Seu comentário. Aqui está o rostinho dele. Bem felizinho pra vocês. A gente volta nos acabamentos com vocês aqui. Tchau, família. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.